Olá pessoal, o tema do Fala Brasileiro hoje é redução da maioridade penal e a nossa entrevista é com o doutor Renato Silveira, que é advogado e ele é presidente do Instituto dos Advogados. Doutor, a primeira pergunta da nossa pesquisa é se os brasileiros são a favor ou não da redução da maioridade penal e a gente tem 55% das pessoas são favoráveis. De onde vem essa vontade de um pouco mais da metade ver essa maioridade penal reduzida no país? Bom, na verdade me parece que essa pesquisa reflete primeiro um sentimento de insegurança que a sociedade brasileira vive diuturnamente. Em segundo lugar, reflete uma questão intuitiva, uma questão intuitiva daquele que se vê vítima da violência querer uma resposta penal mais efetiva. Ocorre que isso muitas vezes pode redundar numa ilusão. Não necessariamente o sentimento inato de alguém tem base científica ou tem base factual. Diz muito mais respeito a uma sensação de querer respostas, respostas que não são dadas no dia a dia. Existe possibilidade jurídica para uma mudança como essa? Veja, possibilidade jurídica existe. Me parece que eu vou ter um entrave na possibilidade de aceitação constitucional desse tema. E me explico. A maioridade penal está prevista, sim, na própria Constituição Federal. Mas a própria Constituição Federal estabelece que existem situações que são tidas como cláusulas pétreas que não seriam passíveis de mudança. A dúvida é, a previsão da maioridade penal é cláusula pétrea ou não? Bem, ela não está no artigo 5º que diz respeito aos direitos e garantias individuais. Mas ela pode ser entendida como um direito implícito individual, uma vez que diz respeito ao bom desenvolvimento, a proteção da formação da pessoa. Isso quer dizer que eu não tenho que dar uma resposta restritiva ou punitiva àquele jovem adolescente? Não. Me parece que o fundamental é buscar saídas e melhores respostas a essa punição. E não simplesmente tentar estabelecer um quadro comum de que todo maior de 16 anos deve responder como se fosse adulto. Doutor, nós temos uma pergunta sobre com que idade seria razoável esses jovens responderem criminalmente pelos atos. As pessoas falam acima de 16 anos. Estabelecer uma idade um pouco menor é um caminho ou a gente daqui a pouco tem outro problema? Veja, isso é muito curioso. O Código, ou de fato a lei, estabelece vários marcos etários diferenciados. Já se falou em marco etário de 21 anos para uma maioridade plena, no caso dos direitos civis. Temos um marco de 18 anos para a idade, enfim, maioridade ou não penal. Temos um marco de 16 anos no próprio Código Penal. Temos um marco de 12 anos a dividir infância e adolescência. Temos vários marcos penais que, em si, são um pouco hipotéticos. São símbolos que são colocados. Meu medo é que, intuitivamente, voltando ao tema, a sociedade entenda que hoje, 16 anos, seria uma fronteira da responsabilidade e da irresponsabilidade penal. E daqui a alguns anos, se a coisa continuar nesse crescente de violência, se entenda que 15 anos também representaria uma necessária reprovação penal. Ou seja, eu teria que reduzir ainda mais. São todas questões simbólicas que, talvez, atrapalhem a percepção das pessoas. Novamente, a questão intuitiva deve ser refreada com melhores ponderações científicas e doutrinares. Doutor, a gente tem 61% dos brasileiros acreditando que essa possível redução diminuiria a quantidade e número de crimes que nós temos na sociedade hoje. Qual que é a opinião do senhor sobre essa ideia? Veja, me parece que essa ideia é um pouco falaciosa. Por quê? Porque hoje, nós temos, na verdade, uma responsabilização àquele jovem que pratica infrações penais. A responsabilidade é menor, é noutra a justiça em outro tipo de estabelecimento. Mas existe uma responsabilização juvenil. É um pouco falacioso se imaginar que, simplesmente, estabelecendo uma tábua rasa de responsabilidade penal a partir dos 16 anos, eu vou ter uma tranquilidade social por completo. O sentimento, talvez, reflita isso. Mas, de fato e de direito, não. Estas pessoas não se encontram, simplesmente, libertas hoje. Elas só se encontram restritas em outros tipos de estabelecimento por outras justiças. É verdade que, em tempo de restrição, menor. Mas, simplesmente, se pretender trancafiar esses jovens e jogar a chave fora, é uma falácia. E aí, nós perguntamos se o nosso sistema prisional como tal acontece hoje e teria condições de recuperar um jovem como esse. Me parece que não, porque se existe uma verdade sabida nos nossos dias de hoje, é que o nosso sistema penitenciário é bastante falido. Ele tem pouca chance de recuperar alguém. Ele, muito mais, se assemelha a um depósito de presos do que outra coisa qualquer. E, por isso, a ideia é de se preservar um pouco, ou, se possível, a juventude ainda em formação. Doutor, numa hipotética redução dessa maioridade, As pessoas também acreditam que os jovens de classes baixas poderiam ser mais punidos pelo sistema. O senhor acredita que a gente teria esse desequilíbrio pensando no que acontece hoje, da forma que nós temos as leis? Me parece que nós já temos uma situação de maior punição às classes baixas, às classes menos privilegiadas. E eu, aqui, não estou fazendo nenhum tipo de leitura sociológica, mas, enfim, uma leitura do nosso espaço amostral prisional. Meu medo e meu receio é que isso venha a ser agudizado, venha a ser ainda mais priorizado. Quer dizer, vou ter uma situação de jovens de situação menos privilegiada, ainda mais punidos. Para a gente finalizar, numa eventual mudança, o aliciamento, pelo menos, de menores para o cometimento de crimes, talvez fosse inibido com uma mudança? Porque nós temos hoje muito isso de, olha, envolve o menor de idade, porque sabe que, para ele, esse flagrante pode ser menos pesado. Mas, veja, volto a dizer, talvez a resposta para isso não fosse uma simples redução de maioridade penal, mas um aprimoramento da justiça juvenil, não é? Ou seja, aprimoramento do próprio ECA, aprimoramento, talvez um aumento de punição visto no ECA, uma mudança da engenharia dessa justiça juvenil. E não simplesmente uma leitura simplista de se reduzir a maioridade penal, porque isso, a meu ver, além de problemas constitucionais, não resolve nada. E essa mudança, ela é precisa? A forma com que a gente pune esses jovens hoje, ela é suficiente? Me parece que não. Me parece que não. Temos diversos problemas nesse tipo de arquitetura judicial. Precisamos aprimorar as leis, mas aprimorar a lei não significa simplesmente abaixar o sarrafo e dizer, vão todos para o depósito de presos, que a sociedade vai se ver mais tranquila e sossegada. É uma discussão complexa, né, doutor? Não é, como o senhor está dizendo, não é simplesmente baixar ali de 18 para 16 ou para 15. É todo um sistema que envolve isso. O sistema tem que ser reformado. Se o sistema não for reformado, não for pensado, não for refletido, nós vamos ter passos simbólicos e sem uma solução definitiva da questão. Doutor, obrigado pela entrevista. Obrigado, Will. E a gente fica por aqui com mais essa edição do Fala Brasileiro. Até a próxima.